Música Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, denunciado por falsidade ideológica, será investigado. A denúncia foi aceita pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. No primeiro dia de trabalho do segundo semestre forense, a Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas catarinense, César Filomeno Fontes. O ex-conselheiro e um servidor público do tribunal são acusados pelo Ministério Público Federal de falsidade ideológica. Eles teriam inserido uma declaração falsa na certidão do TCE para comprovar que o estado de Santa Catarina cumpriu com um percentual mínimo de gastos com educação e assim ter acesso a linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No STJ, a defesa alegou a ausência de justa causa para a instauração da ação penal. Para os advogados, não ficou caracterizado o dolo específico na conduta de fraudar o conteúdo dos documentos. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a denúncia atende aos requisitos do Código do Processo Penal e individualiza as condutas dos denunciados. Apesar de reconhecer que o crime de falsidade ideológica exige a demonstração inequívoca do dolo específico, o relator ressaltou que a real conduta e intenção dos acusados serão apurados na fase de instrução probatória.